Você gostaria de ser sócio de uma empresa que só dá lucro? Hum, eu acho que sim, né? Existem várias empresas que dão lucro desde que entraram na bolsa. Eu vou te mostrar cinco agora aqui. Vamos lá? E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, sou o Luciano Fernandes. E aqui eu ensino você a pensar melhor sobre o seu dinheiro, cuidar melhor do seu dinheiro e investir, multiplicar melhor o seu dinheiro. Se você gosta desse assunto, você tem que se inscrever no canal. O canal é gratuito. Dois vídeos por semana de graça. É um curso aqui pra você. E, claro, você já vai dar o like porque esse vídeo vai te ajudar e vai te ajudar bastante. Bom, vamos começar do começo. Talvez, quando eu falo em bolsa de valores, você já pense assim... Bolsa de valores! Vou perder dinheiro. Alguém perdeu dinheiro. Alguém que eu conheço perdeu dinheiro. Ele me disse que isso aí é jogo de azar, é compra e vende, é cassino. Talvez você já tenha ouvido um monte de coisa assim. Talvez você já tenha ouvido que tem que ter muito dinheiro pra investir, que tem que ter um absurdo de conhecimento pra investir. Talvez você tenha ouvido que, olha, você tem que acompanhar na frente do computador o gráfico o tempo todo e tudo isso que eu falei não é verdade. A verdade é que a bolsa de valores é um lugar pra você escolher as melhores empresas para você ser sócio. Você não gostaria de ser sócio das melhores empresas? Como eu perguntei no início do vídeo, não gostaria de ser sócio de empresas que só dão lucro? Ah, Luciano, mas é porque então eu tava entendendo bolsa de valores errado. Exatamente, é a frase que eu sempre falo. Só está fora da bolsa de valores quem ainda não entendeu o que ela é. Porque se você entender que é um lugar onde você vai chegar e escolher as melhores empresas pra você ser sócio, receber a sua parte no lucro ao longo do tempo como sócio, sem ter que pagar dívidas, sem ter que trabalhar na empresa, sem ter que participar de reuniões ou assembleias, sem ter que fazer absolutamente nada. Nada muda na sua vida. Você simplesmente compra e fica segurando aquela parte da sociedade, ou seja, a ação que você comprou, pelo tempo que você quiser. E enquanto você ficar, você fica recebendo a sua parte do lucro sem ter que pagar dívida. Bom demais! Só tá fora da bolsa quem ainda não entendeu o que ela é. Agora, a empresa tem que ser lucrativa. Você pode entrar numa empresa que não dá lucro? Pode. Se você acreditar nela, se você acreditar que ela vai mudar, você pode. O pessoal adora investir em empresa quebrada. E a maior parte dos investidores de bolsa do Brasil não sabe o que estão fazendo. Hoje nós temos aí em torno de 5, 6% da população brasileira que investe na bolsa de valores, mas a grande maioria é iniciante que tá comprando e vendendo, olhando o preço sem saber o que tá fazendo. Tá bem? Então é exatamente isso que não é investir na bolsa. Investir na bolsa é você analisar uma empresa, saber se ela tá dando lucro, saber se ela tem dívida baixa e várias outras questões. Aí você vai dizer, ok, quero ser sócio. E enquanto ela ficar lucrativa e boa pra você ser sócio, você fica sócio. O dia que não for mais, você aperta um botão e cai fora. É simples! Só que a galera aprendeu bolsa de valores de um jeito errado. Por quê? Porque existe um sistema construído pra que você continue ignorante, acreditando que bolsa de valores não é legal. O banco te diz isso, o governo te diz isso, a mídia te diz isso. Mas eu te digo aqui, e eu tô lutando pra você ser independente, você não precisa pagar nada, pra mim esse vídeo é gratuito. Você pode investir na bolsa de valores, você deve investir na bolsa de valores, ela é pra todo mundo. Não importa quanto você ganha, qual a sua idade, qual a sua profissão, qual a cidade que você mora. Combinado? Então vamos lá pra o que eu prometi. Ah, um adendo extremamente importante aqui. Dois, dois, dois. Primeiro, o que eu vou falar aqui não é indicação de investimento. Dessas cinco ações aqui, eu tenho uma na minha carteira pessoal. Eu já tive uma outra e já não tenho mais. Então, ó, será que é bom? Você que tem que aprender e saber definir. Se você vai só copiar aqui, azar o seu. Isso aqui eu tô dizendo que não é indicação de investimento. Inclusive a primeira que eu vou citar aqui, que é a quinta, eu não quero de jeito nenhum na minha carteira. Mas, eu tenho que cumprir aqui. Ela é a quinta, nos quatro, das cinco que eu vou mostrar aqui, ela é a quinta que vem dando lucro desde que entrou na bolsa de valores. E por que ela tá em quinta? Qual é a ordem que eu vou passar aqui? É uma ordem de tamanho do lucro dos últimos 12 meses. Não significa lucro dos últimos 20, 30 anos. Eu tô dizendo dos últimos 12 meses, o lucro dela, e ela sempre deu lucro. Tem muito mais de cinco, tá? E o segundo adendo importante é o seguinte, esse é muito importante também. Isso não significa que as cotações dessas empresas nunca tenham caído. O preço, sabe aquele gráfico? Isso não significa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, você vai ter que entender algo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra no curto prazo. Mais uma coisa pra você aprender, isso aqui eu demorei um tempo pra aprender, eu vou te entregar de graça agora. Assim, rápido. No longo prazo, a cotação segue o lucro. Ou seja, no longo prazo, e aqui eu considero aí 8, 10 anos no mínimo, tá? A cotação da empresa, ou seja, o preço que você tá vendo ela ser negociada na bolsa, ela segue o lucro. Ou seja, se o lucro tá aumentando, o preço vai aumentar, porque ninguém é bobo. Entendeu? Ninguém quer vender, fica mais caro pra comprar. Agora, se o lucro começa a cair, no longo prazo as pessoas começam a se dar conta disso, e aí começam a vender. E aí o preço começa a cair. Na bolsa de valores, quando todo mundo compra, o preço sobe, e quando todo mundo vende, o preço desce. Isso se chama de força compradora e força vendedora. Mas enfim, vamos lá para o que eu prometi e eu vou mostrar pra você dentro do E-Box 6, a nossa plataforma. Óbvio que eu vou mostrar aqui quais as 5 ações que vem dando lucro aí nos últimos anos. Então, estou aqui no E-Box 6, a nossa plataforma, que você pode baixar gratuitamente o aplicativo. Você pode clicar no link da descrição aqui. Você vai ver que essa funcionalidade que eu vou mostrar aqui, que é a funcionalidade de análise de ações ou fundos imobiliários, ela é gratuita e ela é sempre gratuita. Por que você não gostaria de uma plataforma idealizada por mim, feita aqui pela nossa equipe, pra que você, que já confia em mim, possa investir com uma forma e uma estratégia que eu ensino de graça pra você. Entendeu? Tá aqui o link, você tem que baixar o E-Box 6 agora. Mas vamos lá. Eu tô aqui, tá? E tem várias funcionalidades, eu só vou mostrar de análise aqui. Tá bom? Vamos lá em análise. Aqui, ó. Beleza? Aí tem ações, aqui em cima, e fundos imobiliários. Lembrando que a área de análise já tem um ranking aqui, que é um ranking feito por inteligência artificial de empresas, de critérios que nós já determinamos. A inteligência artificial avalia, dá uma nota pra cada um desses critérios. Olha aqui, ó. Vou pegar lá o José Renner, só passando o mouse em cima, aqui no desktop, por exemplo, no aplicativo também, você já vê que tem umas notas, e isso forma uma nota global que entra no ranking. Se é a melhor empresa que a outra ou não, eu não sei. Aí vai depender se faz sentido pra você. Como eu falei das cinco que eu mostrei aqui, apenas uma eu tenho em carteira atualmente. Vamos lá, então, para o quinto lugar das empresas que nunca deram prejuízo, desde que entraram na Bolsa de Valores, nunca deram prejuízo. E eu vou mostrar aqui, essa que eu falei que eu não quero ter em carteira de jeito nenhum, é a Telefônica Vivo. Sim, é ela! Eu não quero ter, eu não gosto do setor de telecomunicações, é uma empresa que, pra mim, é enrolada, mas eu tenho que cumprir o que eu falei aqui. Em termos de lucro, ela sempre deu lucro, nos últimos anos, sempre, desde que ela entrou na Bolsa. Nos últimos 12 meses, ela teve o quinto maior, então, estou colocando aqui pra você, tá bom? Tem várias informações aqui no Inbox 6, tem tudo que você precisa saber pra investir com qualidade. Eu vou clicar aqui no gráfico lucro versus cotação, que eu falei, no longo prazo a cotação segue o lucro, né? Você vê que aqui tem umas variadas bem mais legais, porque é uma empresa mais polêmica. Você vai ver que outra que eu vou mostrar aqui, o negócio é mais linear, sobe o lucro, sobe a cotação ao longo do tempo, tá bem? Mas então, olha aqui, como você vê, o verdinho, o lucro não é crescente, mas tem lucro todo ano, beleza? Então tá, esse foi o quinto lugar. O quarto lugar aqui, qual que é? É uma ação, é uma empresa de energia, eu vou buscar aqui, você vai conhecer a CPFL, onde a sigla é CPFE, tá bem? Eu vou clicar aqui, e olha aqui, aqui está o quarto lugar aqui, lucro versus cotação, vamos clicar aqui pra você ver, olha aí, aqui já tá um pouquinho mais bonito, desde 2012 aqui, ela vem com o lucro crescente, tá bem? E aí a cotação vem subindo também, percebe que a cotação vinha caindo, e a cotação voltou a subir, então, você vê que ela vem dando lucro nos últimos anos aí, consistentemente, e nos últimos 10 anos, crescente, beleza? Esse foi o quarto lugar, então, lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimento, e lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, olha o que eu estou mostrando aqui pra você, poxa, né? Dá o like no vídeo aí, encaminhe esse vídeo pra alguém, e baixa o E-Box 6, caso você não tenha baixado ainda, tá? Aqui tem o link do site, mas você também pode entrar na loja, na Google Play, você pode entrar na Apple Store, e baixar aí, de acordo com o seu celular, qual que você vai encontrar aí, mas tem que baixar o E-Box 6, porque além da parte de, de análise, nós temos muitas outras coisas aqui pra você, tá bom? Mas seguindo aqui, então, o nosso terceiro lugar vai para uma empresa que eu já falei bastante aqui, eu nem vou procurar, porque ela já está em primeiro aqui, ó, a famosa WEG, né? A WEG vem aqui dando lucro, então, desde que entrou na Bolsa de Valores, você vai ver que o gráfico aqui de lucro versus cotação, ele já é mais crescente, sempre tem uma variação na cotação ali, no preço, que é o azul, mas o gráfico de lucro, que é o verdinho, vem crescendo, vem crescendo, e vem crescendo, com pequenas variações, obviamente, mas vem crescendo. Então, olha aqui pra mim, uma coisa que você tem que entender, é a diferença entre preço e valor, tá bom? Isso na vida, um serviço que você contrata, valeu a pena? Depende do valor que foi entregue, o preço você sabe, mas o valor que foi entregue, valeu? Não sei, aquele curso que você comprou, qual foi o preço? Qual foi o valor entregue? Tudo tem preço e tem valor, nas empresas você tem que entender, que você tem que ser sócio das empresas de valor, e não das empresas que tem simplesmente preço, tá bem? Bom, preço baixo, às vezes o preço baixo é porque é ruim mesmo, ok? E normalmente é, é como eu sempre digo, você não vai comprar um Corolla a preço de Fusca, você não vai encontrar, se encontrar é porque tem alguma coisa errada, tá bom? Então no longo prazo, a cotação segue o lucro, ou seja, o preço segue o valor. Mas vamos lá para a vice-campeã, segundo lugar aqui, que eu falei que ia mostrar uma empresa que eu não tenho, em carteira também, né? E vamos lá, que é a BB Seguridade, mais seguradora, que é do Banco do Brasil, você vê também que ela sempre deu lucro. Aqui, gente, tem outros gráficos, tá? Tem o gráfico do lucro líquido, propriamente dito, que aqui tá variando, mas tá verdinho. Tem o gráfico do lucro operacional, aqui, legal? Tem o gráfico de dívida, e no E-Box 6, se o gráfico de dívida tá verde, é porque tá bom, tem dinheiro em caixa. Dívida negativa significa dinheiro em caixa, é por isso que tá verde aqui. Você vai ver pra baixo do gráfico, porque a dívida negativa é dinheiro em caixa, mas tá verdinho porque é positivo. Beleza? Entendeu? E qual será a campeã aqui? Significa que é a melhor ação? Não, não significa, inclusive eu não tenho ela em carteira, tá bem? Mas, nos últimos 12 meses, foi o que deu o maior lucro, e ela vem dando lucro desde então. E qual é essa ação? Ora, talvez você já tenha ouvido falar na Itaúsa, ela mesma, ela foi a campeã aqui na nossa lista, tá? É uma empresa que é uma holding, que a maior parte do lucro dela vem do Itaú, mas ela tem outros negócios também ali dentro. Então, não faz tanto sentido, às vezes, você ter Itaú e ter Itaúsa na sua carteira, a não ser que você tenha bastante ações aí, tá? Mas, é uma empresa que eu não tenho em carteira, mas ela é lucrativa, tá? E ó, e vem acompanhando aqui, o lucro não é crescente, mas ele é consistente, eu prefiro lucro crescente, consistente e crescente, né? E bom, você pode, deve perguntar assim, por que que você não tem em carteira uma empresa que sempre deu lucro? Porque, gente, tem um monte de empresa na Bolsa de Valores, eu tenho 20 na minha carteira, eu tenho 20 ações e 20 fundos imobiliários na minha carteira do Brasil. Então, eu vou escolher entre as ações. Você fica reclamando que não tem ação boa? Tem um monte, você escolhe entre elas qual que faz sentido. Dentre essas daqui, eu tenho uma na minha carteira, as outras quatro eu não tenho, e tá tudo certo, tá tudo bem. E você pode só copiar agora? Pode, mas que sentido tem pra você não saber o que tá fazendo? Daqui a pouco uma dessas ações piora, e você tá com ela na carteira sem saber o que vai fazer com ela. Quem não sabe por que comprou, não sabe a hora de vender. Grava isso, tá bem? Você tem que investir, não é comprar ativos, investir é ter uma carteira, é ter uma estratégia, seguir essa estratégia e saber o que tá fazendo. Tá bom? Combinado? É isso. Aprenda a investir em empresas lucrativas, ser sócio de empresas boas. Não olhe preço, olhe valor, na Bolsa de Valores e na sua vida. Seja inteligente, eu vejo você no próximo vídeo, e que Deus te abençoe. Tchau! Tchau! Tchau!